Vai! Um, dois, três! O que é que vai me seguir? Seguir, seguir, seguir aonde estou Por que me dá tudo que eu adorou Nesses anos de amor eu falo Eu nunca mais vou sentir Eu que dou Eu nunca mais vou sentir Eu que dou Eu nunca mais vou sentir Eu que dou Eu que dou Aê! Eu nunca mais vou sentir Eu nunca mais vou sentir Eu nunca mais vou sentir